O segundo sinal de que nós podemos estar debaixo de ataque é a fadiga Fadiga física, fadiga emocional, fadiga espiritual Eu não estou dizendo aqui aquela fadiga que é resultado de um exercício físico De uma corrida ou de um jogo que você participa Essa é uma fadiga gostosa, porque o corpo de um lado secreta ácido lático Do outro lado secreta endorfina Então é aquele cansaço gostoso que o teu corpo vai recuperar Eu estou falando daquele cansaço que você sente o dia inteiro Você levanta de manhã com dor no corpo Você passa o dia cansado, abatido A sua alma está abatida, como se tivesse sugado a sua energia Quem já sentiu isso? Querido, isso é ataque Você pode até ter explicações fisiológicas Você pode até dizer, não, eu estou em um processo de depressão E é verdade A depressão faz isso tudo, é um desbalanceamento dos neurotransmissores Aqueles hormônios que fazem as ligações, as sinapses do cérebro E a gente sabe que uma pessoa de baixa depressão Uma depressão profunda A velocidade de transmissão do pensamento é até 40 vezes mais lenta Do que uma pessoa normal Essa é uma explicação científica, verdadeira Mas o que está por detrás disso? O que provoca isso? Pode ter certeza que tem uma razão espiritual E você está debaixo dessa exaustão física, emocional e espiritual Que faz com que você não tenha vontade de buscar a Deus Isso é um sinal evidente De que você está debaixo de ataque O ser humano é um ser tricotômico Você é corpo, você é alma e você é espírito E portanto para que você esteja em plenitude de vida Você precisa estar bem nestas três áreas Não adianta só tratar de uma ou de duas Tem que tratar das três Uma pessoa para ser sã Tem que estar bem no corpo Bem na alma E bem no espírito Alegria 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 Amém.